Música Fala minha gente, olha eu coloco acesso hoje na inauguração da sede do PatsFest PatsFest 2017 que vai acontecer dia 20, 21 e 22 de outubro, agora É, com Belmarx, Cláudia Leite e a harmonia do samba Confere aí Música Olha gente, estamos aqui com o Márcio, ele que é da comissão de organizadores do PatsFest Márcio, em que ano começou esse projeto PatsFest? Tudo bem, no passado nós começamos a ideia, isso em 98 98 a gente veio com o Ricardo Chaves 99, 900, perdão, 97, 900 com o Ricardo Chaves 98, 900 com o Beto Sangaro, repetimos o Beto Sangaro em 99 2000 com o Netinho e 2001 com a harmonia Aí eu me afastei, continuaram, foi formado novo 2001, 2002, 2002, 2003 E 2004, outras pessoas fizeram e aí acabou o evento E aí há algum tempo eu venho planejando e colocar o evento de volta E aí juntei parceiro, montei os investidores Investidores esses que não aparecem no projeto O comando, a coordenação geral fica na minha responsabilidade E aí como um evento desse tamanho, ele não consegue andar sozinho Ele é conduzido a várias mãos Eu montei uma equipe A equipe essa formada para o Ranieri, formada para o Jânio, para o Hugo, para o Breno e o Henrique E aí nós fechamos e tudo o que a gente faz, mesmo eu sendo Tendo a última palavra, eu sempre escuto E é por isso que o evento está na forma que está Até na formação da grade, eles alfinaram Então isso é o que eu digo, é um evento conduzido a várias mãos E aí, não tenho dúvida que vai ser um evento de sucesso Um evento que vai gerar mil empregos por noite Quando gera mil empregos por noite, nós sabemos que a cada um gera quatro Na verdade, os patrocinadores que estão aí Normalmente não se vê aclaro em evento Normalmente não se vê a fazer paraíba em evento Deixa eu te fazer uma pergunta Você resolveu votar com esse projeto, né? Porque Patos até é carente, né? Com essa questão de carnaval, né? A gente sabe que forró aqui o povo gosta demais Mas é bom um pouquinho, assim, podemos dizer Migrar um pouquinho nessa... fazer uma mistura com o negócio, né? Verdade Veja bem Saí da mesmice Saí da mesmice Me procura fazer o evento em gol Eu estaria fazendo a mesma coisa Tem uma puxada de trio Tem muita gente aqui Que não foi atrás de um trio Tem 13 anos que o evento não tem Quer dizer, quem tinha 12, 13 anos Tudo foi a um evento desse E ele vai ter a oportunidade de sair atrás de um trio elétrico Por mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia Um belmato Dá pra ver no teu olhar Tá carente de amor Oh, oh, oh Não consegue disfarçar Tô sentindo o teu calor Quer se encontrar comigo? Pra gente namorar Que horas eu te ligo? Meu bem, vem, vem, vem! Cê quer fazer amor? Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Vou fazer você virar Cê quer fazer amor? Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Vou fazer você virar Cê quer fazer amor? Se prepara que essa noite Vou fazer você virar Cê quer fazer amor? Joga pra cima, tchô! Cê quer fazer amor? Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Vou fazer você virar Cê quer fazer amor? Cê quer fazer amor? Essa noite Há três dias, abandonada, ela perdeu o namorado Soltaram a fera, o coração tá liberado Coitado quem ficou apaixonado Agora a bela recatada revoltou Pois um tubinho sexy foi para abalar Que até cego parou para olhar E até cantor pausou o show pra bater palma Roubou, assinou o capítulo e a temporada inteira E a chindela não é brincadeira Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo Oh, e vai descendo Oh, e vai descendo Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, chão, chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Em harmonia Descidinha no talento Subidinha no talento No meio cê vai mexendo No movimento Descidinha no talento Subidinha no talento No meio cê vai mexendo Aqui, 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 aqui Tá suave, vai Tá suave, vai Tá suave, vai Tá suave, suave, manhã Tá suave, vai Tá suave, vai Tá suave, vai Vambora, vambora Descidinha no talento Subidinha no talento No meio cê vai mexendo No movimento Descidinha no talento É assim, ó Descidinha no talento Joga, mamãe Então nós vamos fazer um grande evento E reforçamos, sair da verniz Márcio, me diz uma coisa O Patos Fest veio logo depois do bloco Baikora Ou não? O Baikora, não acontecia o Baikora também? O bloco Baikora, né? O que acontecia? Baikora é mais antigo, é? Não, não O Patos Fest é antes do Baikora Antes do Baikora Não sabia É antes do Baikora Quem trouxe Quem trouxe o Carnaval Bora de Eva Para Pato Foi o Palhada O empresário Dica Pina Grande Já é falecido Juntamente com a nossa amiga Sandra Sibeli Sandra Sibeli, é isso que eu ia perguntar agora Sandra Sibeli Foi juntamente eles dois Que enfrentaram o Patos Fest aqui E aí, dois anos depois Eu e mais cinco amigos Nós entramos com o Baikora Por Patos Fest E aí acabou É tanto que esse ano Eu não tenho o nome de bloco O evento é Patos Fest E o bloco é Patos Fest Entendi Então quer dizer que a duração do evento Por dia são quatro horas, né? Vai ser quatro horas O pessoal seguindo com o trio, é? Normalmente dá três horas e meia Às vezes demora um pouco Às vezes é um pouco antes Mas é uma média Entre três horas e meia É o artista O artista ele controla muito O andado do trio É verdade Ele controla muito o andado do trio É verdade Então às vezes ele tá andando um pouco Às vezes a gente segura Mas o artista Às vezes segura muito mais do que a gente Deixa eu te perguntar Já tem plano já Para as bandas do ano que vem? Eu já fico ansioso Eu tenho que ficar imaginando Aqui as bandas que vai vir ano que vem Já estão estudando essa questão? Nossa Deixa a gente concluir esse projeto Concluir esse Para a gente ter esse negócio Projeto esse Projeto esse Que Como eu digo O que eu tô dizendo Vou nos vir a várias mãos E a gente vai concluir Mas na rede Em vez de quando A gente pensa no ano que vem sim Em vez de quando a gente pensa Porque a gente não tem dúvida Que o evento vai ser um sucesso A gente não tem dúvida Tá sendo muito falado Que eu vejo nas redes sociais Só dá para se fecha Exatamente As vendas acima da expectativa Eu já tenho um comissário Para vocês terem uma ideia O comissário ele ganha Cada vídeo vendido Ele ganha uma batata Eu tenho um comissário Que já ganhou cinco batatas A venda boa E eu tô muito feliz Muito feliz Pelo aquilo que a gente propôs É em relação ao batacete Fuso pra ele mesmo Mas eu Você falando agora Eu me peguei imaginando Os turistas que vai vir também Que a gente já sabe Que vem muito turista de fora Inclusive o pessoal do Recife No Sanjão Imagina que vai vir gente De todo o Brasil Eu acho que se o negócio Pegar mesmo Não é assim? Toda semana A gente recebe Ligações De pessoas de fora Ainda ontem Eu insinhei de Recife Ainda ontem Recife Natal Confessões Campinas Vem muita gente Entendeu? O evento Graças a Deus Tá muito bem Muito bem mesmo Sucesso Vamos aguardar aí Eu tô ansioso Vamos Vamos E quero dizer Que A semana Nós vamos Chegar na parceria Com a Sol TV A Sol TV Vai mostrar o evento Ao vivo Muito feliz também Fazer a parceria Com a Sol TV E nós vamos dar Vários passos Em relação Em direção Ao sucesso do evento Tamo junto É isso aí Valeu galera A Santinha perdeu o juízo Com a Japa e Coloca Quando perde ela é um perigo Sabe a janta de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Com a Japa e Coloca Quando perde ela é um perigo Sabe janta de boca em boca A Japa e Coloca Abastece uma óculos Me desce, me desce, me desce, me desce Me desce, me desce, me desce A alma esquece o campo que é a fé Me desce, me desce, me desce A gente aperteu o juízo, o juízo Já vou, já vou, já vou E eu ganho o fio, já beijando o fio E eu sempre aduízo, o louco, já vou A gente aperteu o penaião, o ferigo E eu sempre aduízo, a gente aperta o can hare A uma distinção a gente amou E eu sempre aduízo, os santos a cabeça Beja o av listened becairinho E eu sempre aduízo, o juízo E eu sempre aduízo, o juízo A gente aperteu o cascadinho A gente aperta o francês Em Deuseme A gente aperteu o juízo A gente aperta o can analyses Eu tô aqui com o Zane Felim, tô ela que é a mulher das dicas, já tá ouvindo. Opa, pacapinho do meu sonho. Doida, essa risada dela, Max, essa risada dela em Cabula, até maniquinho, deixa eu dizer, muita gente segue aquelas tuas dicas, você resolveu mudar de vida, quando foi que você disse, não, vou começar a malhar e vou começar a agachar? Não, não vou falar, não inventa, não. É muita alegria. Opa, pacapinho, opa, pacapinho, ué. É muita melodia. Opa, pacapinho, opa, pacapinho, a gente sai dobagem, a gente precisa tentar não falta, Ц Me consenta e consenta, arrega Joga a roupa com a criança, arrega Me senta e consenta, me cair no poder Joga me rodando e já te arrega Se siente e consenta, arrega E eu não tenho nada Me senta e consenta, arrega Oi gente Esse cara aqui, primeiro antes de tudo eu gostaria de dizer que Você disse que já me conhecia de algum tempo Já quando eu fiz aqueles vídeos, naquela loucura que eu fiz, né? De biquíni, é verdade ou é mentirão? É verdade, desde muito cedo eu já vi você Pagando cueca, se exibindo com esse seu queixo sedutor Certo Mentira! Mas então, eu não estourei, você estourou Né? Você é um cara da mídia, graças a Deus Merecido, você é um cara que tem uma história bacana Eu tive com ele no São João, cara Esse cara fez os snaps comigo Acabou saindo o snap desse homem Danilo, eu só quero namorar com você E pode ser no Pato Soeste Meu Deus Gente, pelo bem que você quer, a sua mãe não bota isso no ar, não Isso é uma vergonha Ei, me explica Eu vi que você fez um evento lá, foi para sua mãe, para sua avó Como foi aquilo? Explica para o pessoal de casa como foi aquilo É, foi o Chuva de Amor da Bel Certo Como foi que você se descobriu? Eu sempre gostei de moda e de trabalhar no meio, né? Seja como colunista, ou seja como agora, com essa pegada mais de um outro Mas eu sempre fui da área, assim, sempre gostei Gente, eu costumo dizer, eu vou dizer de novo, que eu já disse já no meu Instagram Esse cara, ainda bem que ele não gosta do que eu gosto Porque se ele gostasse, eu estava lascado Porque os olhos dele não é lento, tá gente? É verdade E ele faz uma cara assim, como é aquela cara do Fábio? Ele fala assim, ó Deixa eu dizer, meu case, eu vou ajeitar Eu não vou dizer, porque eu fico dizendo, né? Danilo, vai ajeitar quanto? Eu vou investir 20 mil reais em mim Vou ficar bacana, vou ficar pegava, o que é que tu acha? Para mim, ele é lindo Podendo Aí você me liga que eu vou lá na sua casa Ei, obrigado, foi um prazer conversar contigo Tá? Sucesso Eu queria ficar só na sua sombra Pra ver se eu pego só um pouquinho do seu sucesso, viu? Pode ficar, mas fique na minha frente Nós podemos crescer juntos, ser lindas juntas, casar, ter filhos E aí Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Ó, não dá pra esconder Ó, não dá pra esconder Mas eu te amo É só você Eu já fiquei sabendo que ela tá dizendo que vai me faltar E na vez eu só peço o que eu faço contigo, eu faço amor Eu te faço tirar a gesto, você todinha, você gostou E na vez eu só peço o que eu faço contigo, eu faço amor E na vez eu só peço o que eu faço contigo, você gostou Oi gente, estou aqui com outro famosinho também, Juan Eu lembro que eu estudava no colégio, gente, eu digo o nome do colégio, Arthur Digo, digo, vou dizer não, eu estudava no colégio e eu lembro que tu dava trabalho, tu era menor do que eu Qual é a tua idade? Dezoito Dezoito, eu tenho 23 e desde pequenininho, esse menino gostava de, era impossível igual a mim Aí tu começou, como foi que surgiu essa ideia de fazer vídeos, lutando músicas, né? De forró, que você coloca também, faz uma edição, olha, fica bem bacana Então, eu na verdade comecei, eu folhei no intuito, assim, por eu ser, as pessoas me acharam engraçado, sabe? Foi porque, assim, eu tava passando por um momento difícil, minha voz tinha falecido E aí eu comecei a fazer isso pra meio que distrair a cabeça Aí eu, com o tempo, fui percebendo que eu tava ajudando as pessoas E quando eu falei, o pessoal foi pedindo pra mudar música, eu botei e atuou até hoje O pessoal foi te pedindo e você foi criando gosto pelo negócio Mas acredito que você também é criticado, assim como eu sou Eu acho que, acredito que, sempre vai haver um crítico, né? Como é que tu, é, se, assim, se reage, reage às críticas, como é que tu vê isso? Eu absorvo e fiz demência Tá vendo aí? Gostei É porque, assim, é umas pessoas que não tem uma vida boa, sabe? São frustradas com a vida e quer descontar na gente e que tá feliz Eu penso assim, acredito que a gente é diferente, né? A gente tem um negócio diferente Então, as pessoas, de certa forma, acho que nos admiram É uma inveja que queria ser a gente, você pensa assim? É inveja, é porque não sabe fazer melhor, né? Aí fica achando ruim Tchá, dica dele, dica dele, viu? Ele tá famosão, viu, gente? Vamos falar muito ainda dele, viu? Tá sim, tá sim Tô não, ainda não Você tá malhando, gato? Você tá malhando? Eu tento Tenta? Mas tá com respeitão, né? Durinho, né? Atu, ele? Pra mim, ele é lindo Podendo Ei, mano, foi um prazer, viu? Prazer foi meu Ele me acompanha nas redes sociais também As dicas do sol, ele acompanha tudo, né? Acompanhe, melhor pessoa Melhor pessoa Ai... Vai virar tão vitória Vai virar tão vitória Não se sombra Vai Ai, 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 ai Que adianta brincar se a gente não se entende Se mim, mas você não prende o enfrente Não me olha assim, não me toca cair Meu coração você vai viver na minha certeza Eita aí, com nada Precisa dar conta de um lado e eu não vou mudar Eu tô mexendo pra lá A minha sombra e vira Pode adotar Então vai te curar De outra pessoa Se derrocar e ferrar na boca De arroz Que ela vai pra trás Fale o meu marzinho Não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui atrás e pra frente Criu do saze Nessa coração Eu já perdiu demais Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Música Você vai ser a liberdade, não tá querida, ei, não vai, segura na mão, de outra pessoa, se derramar e pegar na mão, e tirar na mão. E eu não falo, é que é só pra trás, mas vai, a mais, 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 a mais. Eu vou abrir, eu não falo, é que é só pra trás, mas vai, a menos, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a lessor. Empad ngày 148. Legenda por Sônia Ruberti